e aí e aí e aí e fala galera seja bem-vinda a mais um vídeo para quem não me conhece eu sou Rafael galera de hoje comecei aqui na cozinha da casa da minha mãe eu estava ali trabalhando e eu tinha que tomar um café como eu saí cedo e eu espero minha mãe fazer o café né café dela eu tomo café dela e também porque minha esposa não tá em casa quem assistiu o vídeo anterior a esse viu o que está acontecendo né então o vídeo anterior a esse eu tive que ir fazer a decoração sozinho por causa que meu filho Davi está internado é isso mesmo da vizinho acabou pegando uma doença e precisou ficar internado no começo os médicos estava suspeitando de pneumonia mas foi descartado fez o teste da covid deu negativo e depois deu positivo para broncolite né uma doença que dá nos pulmões das crianças eu não entendo muito bem mas ele estava cheio de catarro pelo pelo pulmão e a saturação dele quando ele chegou no hospital estava em 84 o normal é 95 o mínimo é 95 então você pode ver que estava bem abaixo e por esse motivo precisou ficar internado ficou no oxigênio esse tempo todo no oxigênio e para poder ser tratado né graças a deus deus preparou um hospital bom né deus estava no controle da situação toda preparou o hospital bom hoje ele tá bem melhor todo dia eu vou lá ver ele inclusive no vídeo anterior a esse vocês vão ver o trecho onde eu fui visitá-lo e vocês vão ver que ele tava lá com o caninho do oxigênio né e hoje é de trazer essa notícia para vocês do que está acontecendo conosco né para nossa família eu tenho dois filhos Davi é o menorzinho ele fez um ano agora dia 2 de dezembro e o mais triste é que no dia do aniversário dele ele ficou internado tadinho dia 2 de dezembro e o Daniel tem quatro anos vai fazer aniversário agora dia 19 de dezembro só faço o filho para fazer aniversário no final do ano é bom que eu faço uma festa só mas graças a deus deus está no controle tá bem melhor ele já tá até lá andando pelo pelo quarto lá fazendo barulho eu vou é no no vídeo anterior coloquei um trechinho dele lá batendo o ferrinho da cama lá onde ele dorme mas enfim graças a gente tá bem melhor só tô esperando agora a notícia do médico dizer nossa eu feio tá de alta e vou lá buscar ele né então vamos esperar aí né a essa novidade boa chegar enquanto isso eu vou fazer a minha correria do dia vou voltar a trabalhar agora hoje Daniel não tem aula Daniel tá de folga da escola hoje essa semana foi uma semana de festa para ele essa semana foi uma semana de festa para ele e hoje é reunião lá entre os professores então hoje não tem aula e o tempo hoje começou um pouquinho ruim mas já está abrindo o tempo né pode ver tô até com blusa de frio mas enfim vamos aí correr para fazer algumas corridas hoje ver se entrar algum dinheiro né então vamos vamos com esse vlog aí que vai tá bem legal Ah achei você acordou um que foi não sabe tá brincando de que brinquedos eu sei que é de brinquedos aí o Daniel e aí o vídeo de Hot Wheels a gente não tem nem quer dizer você tem não sei nem onde preparar seus carrinhos de Hot Wheels cadê aí só tem um não carrinho do Hot Wheels cadê só tem um aqui que eu tô vendo que é esse daqui ó que era amarelo e ele tirou a tinta TV ele muda de cor Hot Wheels muda de cor que ele muda de cor de amarelo não ele era amarelo e descascar a tinta da tinta da tinta dele foi você não quem foi e agora ele não pintaram de patra e de amarelo foi bem foi cheguei agora aqui em casa eu vou almoçar tentar trabalhar mais um pouco e a notícia que receber eu recebi mas segredo porque eu vou fazer uma surpresa para ele não nada não é tô falando alto aqui que foi mal esqueci e enquanto isso deixa esse menino se divertir aqui brincar um pouquinho né filho agora que vídeo o vídeo de hot news pois é que eu falei né essa casa aqui vou ter que mudar de casa não é possível não porque tem um negócio aqui ficam assim resfriado direto com o nariz coisando o que você colocou a massinha aí dentro é da escola foi é da escola hum tá bom deixa eu ver o que eu vou fazer aqui almoçar e depois eu volto aí com vocês bom antes de almoçar resolvi ir buscar água na bica né Daniel tá indo comigo minha mãe a gente buscar água ali numa bica ali de água natural né porque um galão de água é 10 conto né ele lá em casa tem um monte de galão de galão vocês vão ver acho que tem bem uns pois é deve ter quase uns 7 galão ali não é de litro e mais dois galãozinho de sim a gente pega água lá né não paga nada e é natural melhor do que pagar da esconda na água então vamos lá buscar água e de lá eu vou fazer a surpresa para o Daniel hein vocês vão ver o que é chegamos aqui ó os galão guarda aí dentro aí ó galão vamos pegar água aqui ó vamos pegar água depois vamos fazer a surpresa para esse menino ele tá dizendo que tá dizendo que é o que Daniel brinquedos brinquedos né vamos ver que vai ser aí ó como é que a encher as águas se molhou se molhou todo serviço concluído pegamos água vamos para casa né ah não é a surpresa que eu vou te fazer fazer então vamos vai dentro então tchau vem sai vem você vai aí dentro então tchau se quiser ir no porta-mala aí cabe ó prontinho aí ó olha o que eu fiz para o Daniel vira a cabeça para o lado de cá filho olha lá vem deu os olhos dele para ele não ver o que que eu vou trazer para ele então não tá você não vê mesmo é porque eu vou trazer a surpresa e você não pode ver já volto fica aí esperando mais a vovó enquanto isso minha mãe vai ficar gravando com outro celular para pegar a reação dele quando tirar a venda senta lá meu filho eles vão ficar aí bom e como vocês sabem o que eu vim fazer eu vim buscar o Davi que ele recebeu alta pois é graças a Deus deu tudo certo e hoje foi liberada a alta e amanhã já tá descendo até me ligando aqui deixa eu correr Prontinho saímos olha ele aí ó Davi Oi Davi quer olhar para o rapaz não achou e venceu né filho foi seu irmão tá ali esperando e enquanto isso tô cheio de coisa aqui ó ela vai me ter deixado o carro aqui na frente aí eu não sabia de vez ter perguntado antes mas o carro tá aqui do lado vamos lá ver qual vai ser a reação do Daniel quando ele ver a mãe dele e o irmão acho que vai sentir mais mais falta da mãe do que do irmão mas vamos ver né vai ser a reação dele aí estamos chegando tá chegando espera aí que eu vou abrir a porta do do carro silêncio não é para você falar nada viu viu ele tá vendado ele tá vendado quer ver o que é isso aqui ó Abre os olhos Mãe Olha o Davi Está dando o negócio dele, tirou Tirou Daniel Abre os olhos Mãe Olha o Davi Então essa Que era sua surpresa, filho Gostou? Gostou da surpresa? Gostou da surpresa? Tira que vamos acertar Aqui com as receitas Vou aqui na UPA Ver se Eu pego Os remédios Aqui na UPA A médica disse que era para ir no posto Pegar os remédios Mas que custa vir aqui na UPA Ver se eu consigo pegar? Se for é melhor para nós Na UPA é mais garantido que tenha Porque no posto da nossa cidade A gente vai lá atrás das coisas e nunca tem Por isso que a gente veio parar em Sobernado A chance de ir lá não ter É maior Aí vou ter que gastar dinheiro para comprar São remédios caros Pois é, realmente não tem Quer dizer Até tem Mas essa receita aqui é só em posto mesmo Não tem o que fazer Eu vou ver se eu consigo no posto Se eu não consegui no posto Aí eu vou Ter que comprar Tem uns remédios aqui que é em farmácia popular Já são grátis Mas aí eu vou ver O que eu consigo fazer É Porque é carinho Mas fazer o que? É saúde Não vejo problema em gastar Em questão de saúde E nem de alimento, né? As duas coisas que a gente Não precisa medir esforço nenhum Em gastar dinheiro Agora besteira não Besteira É só quando der Gastar sem ter Não dá Aí eu saio para Buscar remédio Daniel aproveita que a volta dele está aí E o parquinho aqui quis vir brincar Porque eu parei o carro aqui perto de um parquinho É criança, né? Criança tem que ser criança Não adianta a gente brigar Falar nada não Porque é criança Tem que deixar ser criança Está aí, ó Meninão aqui, ó Né, Davi? Ê, Davi Quer se divertir também, é? É Tá querendo ir também Olha aí quem já está Assistindo televisão Um pedaço de frango na mão Ê, tava com saudade de casa, tava? Hein, Davi? Tava com saudade de casa? Hã? Tá concentrado ali, ó E quando tá comendo e assistindo Dá um pedaço de alguma coisa pra ele colocar na mão Ele fica colocando na boca E, como sempre, brancoala ali, assistindo Esses meninos gostam de brancoala, viu? Há o outro aqui também, ó Já tá aí Mordendo um pedaço de frango E o Davi já tá andando Já tá Daqui a pouco tá correndo aí Junto com esse outro aí Mas é isso Graças a Deus Chegamos em casa Tá todo mundo em casa Todo mundo bem Menino recuperado Pra glória de Deus Agora é só cuidar, né? Tomar um cuidado Pra que não aconteça de novo Porque a gente não quer isso Não quer passar por isso de novo Vamos correr Fazer a correria agora Que tem que ir no posto Fazer um monte de coisa Agendar Eu não sei como é que fala É pneu Pneu Ah, esse é um nome doido aí Eu não sei não Mas vamos falar pneu Que é falar sobre pulmão, né? Ele vai ter que passar É... Vamos ter que procurar Um alergista também E ver se o posto Né, da nossa cidade resolve Eu queria ter um convênio médico Mas as minhas condições Né, muito boas Mas eu creio que Até aqui Deus tem que cuidar da gente Então Ele vai continuar aí Pôr na sua mão Cuidando das nossas vidas Cuidando da família Cuidando dos meus filhos Quero também agradecer Aqui nesse vídeo Todas vocês que Se reuniram aí Para orar pela saúde dele Quem acompanha no Instagram Se você ainda não acompanha no Instagram O link tá na descrição Segue nós lá Pra você ficar por dentro de tudo Que a gente não posta no canal E... Todos que deram uma mensagem De apoio Uma mensagem de... De força Que oraram Pela vida do Davi Pela nossa família Agradeço a todos Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça aí de Se inscrever no canal Deixar o seu like Até aqui nos olhos do Senhor Valeu é nóis E... Até o próximo vídeo Fui 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 Fui